Música Fala aí pessoal do Ultimamente Kimberber, tudo beleza? Aqui é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Donkey Kong Country Turns 3D Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS Estamos aqui com 35% do jogo concluído, tínhamos esse aí finalizado o quarto mundo na fase 4 traço boss Com 17 vidas, vamos carregar o nosso save 1 E vamos escolher a modalidade para um jogador Eterno Forever Alone Eterno Forever Alone fica meio estranho, Forever Alone é pra sempre né? Que maleta É uma... é uma... é uma... como é que é o meu nome? Leão Marinho lá, é uma foca? Um, 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 um Então, vamos agora para o mundo da floresta Vamos para a fase 5 traço 1 Vine Valley Let's play! A última batalha foi bem difícil né? Eu repeti várias vezes naquele chefe lá que nós tivemos das marmotas no trem E agora nós temos a chance de sair dessas cavernas e chegar até uma floresta Talvez essa primeira fase aqui seja uma transição não é? Vamos subir! Vamos embora dessas cavernas malditas! Temos que tomar cuidado com o solzinho do Ninho Soleil né? Porque eles podem nos cortar Parece né cara? Mas acho que muito mais gente compraria se esse fosse o símbolo do Ninho Soleil mano Radical! E agora sim! Welcome to the jungle! I know it's alright! Eu sei que eu não sei cantar essa música então não precisa comentar! Vamos arremessar isso aqui Nossa e o barril foi explodido pela criatura Eu acho que pelo menos ia dar um dano Sei lá o bicho ia morrer Só que não né? Opa isso aqui tem cara de fundo falso Ué? Não é? Really? Parece muito com fundo falso Vamos lá então! Vamos dar uma ditazã! George o rei da floresta Olha o tronco aí! É cara aquele filme era muito top mano George o rei da floresta cara Melhor que Tarzan Certeza George vai te proteger Ele tava olhando Eu lembro que ele tava olhando um comercial cara Tipo de café E aí o logo do negócio era Para o amor E aí ele foi lá e comprou café E começou a comer café pra mulher se apoiar por ele Tipo O cara que leva a propaganda ao pé da letra velho Isso é muito perigoso Mais perigoso ainda É andar sem a sua Tech Picks Não andar sem o Diddy Kong nessa fase É uma prostituição Não tem ninguém aqui pra trás Eu preciso do meu amiguinho macaco Porque senão eu corro muitos riscos Ai droga! Jogo ruim morrer de novo! Que droga de macaco fedido Raios duplos! Raios triplos Muttley! Medalha! 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 Vamos tentar subir Ah porque eu alcance aqui sem o O Diddy Kong que cai demais Eu morro muito nesse boss Pera aí Vocês vão morder ou não? Elas ficam fazendo cerimônia depois só pra me matar Feias! Feiosa! Malvado! Você é malvado! Agora sim! Não dá pra morrer com isso aqui né? Ah porque senão tem que voltar toda vez E ai nossa que ridículo Agora é pegar cipó e profissão Nossa que profissão tosca Tá ligado? Vamos senhor Nós perdemos o cipó das quatro Mas agora podemos pegar o das cinco We go to school by vine We go to school by vine E eu morri de novo! Que legal! Ah! Eu tenho que descobrir cara Qual é a arte mãe aqui Tem que ter algum Algum paranauê Algum xindulelê aí Que aqui diz pra ficar bem baixo Vamos confiar Não, não vamos confiar não Jogo horrível Peraí Vamos dar uma treinada Se eu morrer mais uma vez Eu vou cortar Vamos lá Como é que eu pulo pra lá velho? Ai peguei Ai mais um Ah não Vamos tentar mais uma vez O barato está louco Ela tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Ela tá pulando seu bimbolho Ela tá de olho Eu acho que eu descobri o segredo Cara Eu tava largando o cipó Eu tenho que segurar E apertar o B Não largo o botão R Guimaneta Morreu por nada Morri mesmo cara É fácil Agora sim eu sou o mestre dos cipós Nada neste mundo Vai nos separar Olha Vamos lá banheira Cuidado com os bichos aí Os tiques Ô louco É uma planta carnívora Me solta Pelo amor de Deus Ah me deu só um de dano Achei que ia dar bem mais Que planta michuruca Não se fazem mais plantas carnívoras Como antigamente Nossa tem inclusive aqui vários bichos Sinistros Vai embora Agora Nós vamos invadir a sua praia Ai Feio Mas eu peguei o porquinho Este porquinho foi ao mercado Este porquinho foi pular Esse guia é muito maneta E agora ele vai se matar Ó que versinho lindo E se concretizou O problema é que eu bati no bicho né velho Vamos de novo Agora não precisa de Nikong Agora que eu já sei como pular George O rei da floresta Olha o tronco Aê Pera aí Eu posso aproveitar a mobilidade dele Ai Caraca Maldição Raios duplos Raios triplos Monthly Medalha 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 Ressil 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 Eu vou mostrar como o canal do Gios é maravilhoso Porque o meu também é maravilhoso Mas o Gios é melhor que o Maravilhoso Ai peguei bem embaixo Ai como eu tô bandida É o tapa na macaca Macaca cheita Ah ah Ih Tuki Tuki Vou embora Por licença Que eu vou soltando Mar Mar Do sertão A gata E o brinquedo A brincar Vamos terminar essa fase Com todas as letras E nenhuma peça De quebra-cabeça Porque eu já não estou com o saco De procurar Jogo ruim Não tô com o saco De procurar quebra-cabeça Nesse vídeo não Ai agora vou ter que pular de novo né Pá Aí o barato Fica osso Ela tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Ela tá bulando o bimbolho Eu tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Agora eu pulo certo E pego o N N de Nair Alguém tem N de Nair? Não ninguém Então não é bingo pra ninguém Vou ficar com o dinheiro todo É cara Histórias realistas mano De cassinos e de bingos Para velhinhos Esses cassinos que ficam aí Te roubando Com esses truques sujos Com licença Que agora nós vamos terminar Cachão Rapaz do cachão Você é megonhando O dia inteiro E você é só na bronha Vamos pular direito Calma aí Espere E Vai 1, 2, 3 e Vai 12 de recorde Nossa eu tenho que Tem que afastar um pouco Esse mic Você está ouvindo muito alto Fala Dougie Você tem que gritar mesmo Isso que nos dá emoção Eu vou te mostrar Do que é capaz E você vai ver Que é veloz demais Você vai pro chão E é então Vai pra fase 5 Traço 2 Clean swing Tenta outra vez É let's play É let's play Vai Let's play Esse mundo é difícil pra caramba E eu acho que eu vou morrer Let it rip Que lixo Essa adaptação de música Meu Deus Estragou a música do anime Seu lixo Negócio é Bakugan Bakugan Joga Minecraft O resto é lixo Nossa Que nojo Sua preferência De anime Me deu Orpes Me deu herpes Me deu câncer Herpes de câncer É bichinho feio Que fica aguentando Eu te odeio Eu também te odeio Não precisa se preocupar Você não é o único Olha uma cobra Ai olha a cobra Já passou Ah que droga Só porque eu queria Uma jibã de estimação Hum graviola Caraca um pêndulo Bom pelos poderes A mim investidos Essa energia Vai se manter Desde que a gravidade E outras forças externas Como a força do vento Não alterem Sua rotação E como eu sei Que a minha velocidade É sempre a mesma Então quer dizer Que a resistência do ar É sempre a mesma Nesses estágios Então provavelmente O pêndulo ia continuar Até eu conseguir sair de lá E assim sucessivamente Com licença Aqui pelo canhão de bananas E vamos passar Para o meu porquinho Ô porquinho Meu filho Você me consegue Aí uma mostarda amarela Eu preciso Não mostrar amarela Ah really Mas eu tenho mais um Não sei o bem Não sei o ba Não sei o biaba Biaba Ai olha o ticão Nossa sério Esse formato aí É muito sugestivo Cara E cadê meu Dinicong Eu achei que eu andava Com dinicong Aqui Tá bom Eu fico sem então Eu não preciso de você Dinicong Eu não preciso de ninguém Típica frase de vilão Eu não preciso de ninguém Mas o que eu quero É ser feliz Eu bato no joelho Você bate no nariz Ô louco Ai mentira Mentira Você transformou Você em camisa E vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Agora peraí Vamos esperar ir para a direita E vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Só quem consegue Sentir Essa magia Adrenalina No ar A sintonia E quando você Pula Pula Até suar Olha os morcegos Querendo me pegar Pra faturar Nossa Olha a quantidade de lenha Lenha Quero lenha Ah tá Entendi Calma aí Larga E agora espera vir Foi Oxente Mas esse guilherme É muito inteligente Chegou a dar uma bugadinha Ali Uma queda de FPS No jogo Mas a dona cobra Não vai me pegar Eu não vou deixar A dona cobra não Não, não Eu não sou rapaz Pra jogar Você tá de croba Moleque É isso Pelo amor de Deus Passa a cobra E agora eu passo Felipe Para Parou Os bichinhos chorando E eu passei E você se chifra Ai 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 fase dos infernos. Ei, Dur, eu não te escuto mais. Terminei a fase e vou pegar o símbolo de Donkey Kong. Ah, 13 só. Bem concentrado pra fazer o bônus maior e peguei só 13. Mas que lixo. E eu estou sendo perseguido pela imprensa. Será que marcar um encontro com o Malamante é o fim? Preste atenção que eu vou falar de um jeito cifrado. Pois nós vamos na fase 5 traço 3 footer flyway Você mexendo no que tem que mexer Eu garanto a coisa só tende a crescer. O procedimento já é o normal que a gente já faz Eu paro o caú no matagal e eu coloco atrás Só não sou mais claro porque agora pressenti Esse refrão tá grampeado. E agora nós fazemos todo crescer. Nossa, eu me sinto a flora do clube das Winx. Nossa, o Gui é muito gay. Ele sabe até o nome das fadas do clube das Winx. Não interessa. Eu assisto o que eu quero, tá? Seu palhaço. Viva a sociedade alternativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu Nossa, cara. Esse bicho aí me lembra um Pokémon. Eu só não lembro o nome. É um... Getinja! Acho que é o seu nome. Ele é muito top na balada, velho. Ele é psíquico. Ele não anda Ele desfila Sua passiva é roubada de revista Os bichos querem comendo o imposto de renda Mas eu não vou deixar Vou pular de tenda em tenda Porque galho em galho é coisa do passado A moda agora é É namorar o pelado Você é muito grey E vai pulando na chão Você é muito lindo Vai descendo até o chão Cuidado as plataformas Só querem te matar Pular direitinho Pra depois não fedar Nossa, que rabo que eu tenho Olha o tamanho dessas plataformas, cara Muito pequenas Ah, meu Deus Eu me matei! Não aprendi a dizer adeus E eu me matei de maneira idiota De idiota Porque falo como idiota Nossa, matei o bicho ali? Sou foda Na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro E eu me matei de novo? Melhor que sim O marido sei Foi um sinal Que eu tenho que pegar todas as letras Senão eu morro Sinais me ajudaram A ver Que a aranha é você Vem aqui, aranha Necessito do seu serviço Para mim Sinais enviados De tão longe Às vezes se escondem Eu vou tentar pular aqui E ver se eu pego Essa jossa Mas eu não pego, não Ai, que ela tem uma cor diferente Será? Bom, o fato é que eu pulei Mais alto, né? Com ela Eu sempre esqueço Do Donkey Kong Não agarra As extremidades Assim como o Mario faz, né? Isso dificulta bastante, cara Calma aí Caraca, caraca, caraca Tô quase morrendo Meu senhor Tem que pular direitinho Senão vai morrer Quando eu Estouro sua boca É porque Quero dizer que eu quase morri Nossa, que rabo Caraca, nunca mais Agora, calma aí Vamos pular direitinho Ah, eu pulei direitinho E eu já tenho N Ai, jogo ruim Morri de novo Nossa, que porcaria Eu tô com seis vidas Não, não, não Depois dessa aqui Eu vou ter que passar no No Crank Shop Do Crank Kong E comprar mais vidas, velho Porque elas devolvem Minhas fantasias Meu sonho de viver Com a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Essas aranhas Ficam tão vazias Elas não conseguem Soltar sua teia Tipo Spider-Man Sem poder voar Nossa, que romântico Essas minhas músicas aqui São tops, velho Um dia eu vou gravar todas Gui, mas algumas Influi em copyright Calada, ó Fica na tua Xetinja Xetinja Uia, 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 uia Uia, uia, uia Engraçado que eu tenho Que pegar a letra de novo, né Não sei o B Não sei o B Não sei o B A, B, A, B, A, B O B, A, B, A, B, A, B Calma Relaxa E daqui a pouco a gente acha um porco Por favor, porquinho Vem aqui, porquinho, porquinho, porquinho Porquinho, porquinho, porquinho Ah, porco ruim Agora porco ficou doce Virou um porco agridoce, né Botaram na assadeira E o lobo mal comeu Pronto, acabou a história E dessa vez ninguém Tipo assim Acabou só morrendo Ou explodindo Ele virou um ensopadozinho Oi, porquinho Obrigado Você será útil a mim Não irei te matar Por enquanto Personagem favorito Você disse Ai, 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 ai Calma Ah Meu Deus Como é bom ser macaco louco As meninas pro poder Elas meninas dão porrada Mas de resto é bom Ai, caraca Me matei É que tipo Sabe qual é o problema Com o jogo de plataforma, cara As vezes eu pulo certo E aí tipo Eu vejo que tá muito perigoso Ai eu tento pular de novo E estrago todo o meu salto Perfeito Eu tenho esse Problema O negócio é pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Só quem consegue Sempre Essa magia Adrenalina No ar A sintonia E quando você pular Você se mata Eu não peguei o G E matei uma barata Vai pra pular Vai pra pular Vai pra pular Ah, como é que é Ah, aí já tem essas aranhas Né Não, não Não Não, não quero aranha Ei aranha Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Você não me leva a Narnia, né Não leva mesmo Ah, nós temos que pular no G, né Prepara Prepara Que agora É hora Show da macaca poderosa Que pula Certinho Algumas são idosas Tô no fim Da fase Eu sei que pra esquerda Tem segredo Mas não quero arriscar Depois eu volto Tenho medo De morrer Pulando E essas tunas Já estão me matando Sem perceber Você já tá me agarrando Fiz um combo de idos E ganhei muita banana Sério, agora eu vou no Cranky Kong E eu vou comprar umas vidas, cara Tá triste o bagulho Tem que não usar a fase 3 Traço 3 da floresta Vamos lá no Cranky Kong Ele é o meu chapa Meu bro É Manero Vamos aqui no Shop de 5S Olá Tudo bem? Você vai ver no Repórter Record de hoje Gios é manita E tem que comprar vidas No Cranky Shop Assim tá bom Obrigado E agora uma Napkey E sobrou muito ainda, cara Eu não gastei quase nada Nada Nada, nada, nada Nada Oh, que legal Agora abriu mais uma fase Vamos ver essa aqui É a fase 5 Traço 4 Tipping Totens Let's play Tipping Totens Tipping Totens Eles explodem E viram o Megazord Indígena Uia, 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 uia Muito piores nos mundos Mais pra frente Será? Calma aí Pula Espera E pula É só ter paciência Assim como eles Namaciota Namaciota Agora bate aqui E apareceu um cogumelinho Oh, que legal Tinha um segredo ali Mas era só uma moeda, eu acho Ai, ai, ai Ai, eu tô com um de vida Um de vida Só pra isso aqui Vida, vida, vida Ah, banana Mas macaco gosta É, só que sem vida Macaco não pega mais banana Macaco morre Que destino horrível Desse macaco Ele não é lançador de banana Ele joga umas bombas Que feio, velho Ai, caraca Olha É o dragão sem dente É o dragão sem dente Só que sem dente Tristeza Tá, eles caem ali Eles fazem uma cerimônia E eles caem E eu passo E eu desvio De todo mundo Ah, droga Bati nele Eu percebi Quando comecei a pular Que não ia dar, velho Vamos de novo Siga meus bons Mas não é tão difícil Como eu disse Como eu disse, cara Mortes idiotas Eu fico falando das coisas E eu fico na Herx Da Purgs Viajando Na Usei Frax E aí da Brex, velho Óbvio que dá Blets É, cara É, cara Novo tablets Ah, não Não, não Vai embora Didinha Aí tem o cara do Mumbumbum Que vai morrer por disparo Disparo estelar E eu quase morri Bom Vamos ver Isso aqui é um chapariz Mentira, cara O nome disso é Catavento Peraí Eu tenho que pegar o ritmo Pula Boa Agora tem que cuidar Cuidado Mister M Não pare na pista É muito cedo Pra você se acostumar Meu bem Não desista Se você Cara Pode te pegar Achei Um lugar Legal Se você Para o carro Pode te pegar Você tá andando Andando de lado Michael Jackson De costas E eu aqui parado Vem me dê a mão Que eu vou lhe mostrar Um walk Pra gente Brincar Será Ai droga Pula de novo Temer Pegasus Heuseiken Rola 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 Ai droga Consegui Calma Detenja Pronto Consegui É nui Mesmo assim Tô com uma vida Ah ela fecha a boca Não Sem fechar comigo dentro Não Comigo não rola Esses troços Vamos aí Agora Vamos pulando de galho em galho Cada macaco No seu galho Pois macaco Tá de olho Cuidado com a banana Do pimpolho Pimpolho tá dançando E o macaco Tá de olho Cuidado com a banana Do pimpolho Nossa tem muitos Disparadores aqui Eu não posso Arriscar parar Se eu parar Pode ser mortal Eu não devo te amar E eu me matei Também Tem tiro saindo pelo ladrão Espera E pula Parece aqueles velhos Que não conseguem nem ajustar Dentadura E ficam Vou comer macia de banana Papinha Rola 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 Aquela que faz assim Eu não tenho tempo Pra fazer assim Assim Isso aí mesmo Agora peraí Não é Você acha que a vida é fácil Que a vida é linda Não é A vida é difícil Principalmente quando você anda O King Kong Você não consegue nem pegar as letras Sem ser atingido Ai fui atingido Meio dei Meio dei Fui atingido Me escondo aqui Pulo E pulo de novo Ah droga Pulei demais Ah que lixo velho Não paro de morrer Nessa fase nojenta Esse muro da floresta É difícil A noite da floresta A lua iluminou Virar 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 Homem Virar vira Virar vira Lobisomem Virar vira vira É cara Grande Ney Mato Grosso Um dos grandes astros Aí da história Da música brasileira Se você não gosta De Ney Mato Grosso O problema é seu Tá O alhaço Deixa eu me esconder aqui E agora vai Ah Feio De Tindia Pra você Meu nome é Rogênio Rola 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 Licença Ai morceguinhos Um hipopótamo Receba Ai eu fui bater no animal E apanhei Também Deixa eu Corta o hipopótamo Percival Pronto Tá aí Cortei do hipopótamo Obrigado Percival Percival Nossa Acabei com o hipopótamo Cheguei num checkpoint Graças a Deus Tem que soprar Acorda Vocês viram ali Ele acordou Nossa Que perigo Bitiligo Com as pelancas Tudo atrás Ai caramba Esses totens Satanás Like a Jay-Z E eles vão dançando Ai eu morri Agora eu vou virar o Hulk Você vai ter uma vida de dor E de sofrimento E você vai gostar É cara Eu quero é te mostrar Uma ideia Prefiro até viver Na miséria Do que ser um mongolão Que só estuda, trabalha Fica em casa e não falha E vive sem dimensão Vou te fazer Escutar Meu conselho Você me acha Muito vagabundo Mas eu vou te mostrar Que o mundo É mais divertido Do que você vê na sua TV Olha a letra G Olha a letra G ali Estamos no final É agora ou nunca Percival O que é? Já te mandei pro hipopótamo Ah legal Sequência de hipopótamo Oink 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 E agora Grande batida Desce totem Oh Que legal Oh Não gostei disso Ele me mordeu no final Não brinco mais Não quero mais brincar Bincar de adonetar Que gay Continue The Forest Welcome to the jungle Você é gay ou não Que lixo Meu Deus E assim terminamos a fase 5-4 Bom pessoal Mas eu queria mostrar pra vocês Isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Donkey Kong Counter Returns 3D Jogo exclusivo Para a Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adiciona os favoritos Se inscreva no canal E curte o conteúdo Nintendo E se inscreva Muito obrigado Por ter assistido A minha visão E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau pessoal Falou Até a próxima Fui